Crucificado em triste agonia Tão puro e santo nos braços de uma cruz A hora nona daquele triste dia Imolado por mim morreu Jesus Jesus nasceu, Jesus sofreu Jesus morreu, mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Quanto lugar lá pra mim o Salvador Três dias puros, assim ficou o mundo Aí o véu do santuário se rasgou E ali um sentimento profundo Tiveram os discípulos com a morte do Salvador Jesus nasceu, Jesus sofreu Jesus morreu, mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Guarda um lugar lá pra mim o Salvador Obrigada em vez no Deus Em voz bem alta Jesus Cristo exclamou E o Pai ouvindo suas palavras Jesus ao Pai, o Espírito entregou Jesus nasceu, Jesus sofreu Jesus morreu, mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador